Por ser iluminado, ser feliz assim, ter a paz sempre dentro de mim. Por ser iluminado, ser feliz assim, ter a paz sempre dentro de mim. Por ser iluminado, ser feliz assim, ter a paz sempre dentro de mim. Por ser iluminado, ser feliz assim, ter a paz sempre dentro de mim. Por ser iluminado, ser feliz assim, ter a paz sempre dentro de mim. Por ser iluminado, ser feliz assim, ter a paz sempre dentro de mim. Por ser iluminado, ser feliz assim, ter a paz sempre dentro de mim. Por ser iluminado, ser feliz assim, ter a paz. Por ser iluminado, ser feliz assim, ter a paz sempre dentro de mim. Por ser iluminado, ser feliz assim, ter a paz sempre dentro de mim. Por ser iluminado, ser feliz assim, ter a paz sempre dentro de mim. Por ser iluminado, ser feliz assim, ter a paz sempre dentro de mim. Por ser iluminado, ser feliz assim, ter a paz sempre dentro de mim. Por ser iluminado, ser feliz assim, ter a paz sempre dentro de mim. O que é isso?